Ae, tropiquilas, medium laser, que é vinho, chama fi Oh na, 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 oh na Yeah, me love it when you get low, me say me love it when you set so Olha que cara de terrível, vem do jeitinho que eu gosto Ela sabe que eu não posso, perder o foco do negócio Tô ficando louco Tô perdendo o foco Essa mina é terrível Já me fez perder o foco Ela sabe que eu não brinco Se vacilar eu passo o outro Drop it up to the top Girl, your body so amazing When you wind, you drive me loco From Brazil to Sweden, Jamaica E que é o tempo que não achou Então foco Com esse jeitinho cê sabe que cê me mata Fica me olhando com essa cara de danada Desce pra mim devagar e não pare Faz tu bala com rebola na minha casa Tô ficando louco Tô perdendo o foco Tô ficando louco Tô ficando louco Tô perdendo o foco Essa mina é terrível Já me fez perder o foco Já me fez perder o foco Ela sabe que eu não brinco Se vacilar eu passo o outro Drop it up to the top Girl, your body so amazing When you wind, you drive me loco From Brazil to Sweden, Jamaica The girls then put in on a show Então foco Tchau 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 Tchau